Esse Brasil tem uma alma e milhões de corações, quem nasce aqui entende, se acostumou a sonhar, mesmo em tempos difíceis, somos muitos, com coragem, e esse é um de nós, um entre os muitos. Sérgio Moro assumiu sua missão, desde sempre, ouvir as pessoas, equilibrar a balança, ser justo, e fez dessa missão um marco na história do Brasil, a maior operação contra a corrupção no país. 79 fases, 174 condenados, mais de 4 bilhões de reais devolvidos aos cofres públicos, 12 bilhões em mudas. Mais do que isso, a Lava Jato mostrou que a corrupção tem relação direta com a miséria, que não se pode dar com uma mão e tirar com a outra, que desigualdade e injustiça não são normais. Não se pode viver assim. Quem puniu pelo dinheiro sendo desviado, quem combateu o crime organizado, quem mostrou como a corrupção destrói vidas, não pode se conformar. O Brasil não pode retroceder. Seja no papel de advogado, na toga de juiz, na postura de professor, na responsabilidade de ministro ou de cidadão. Sérgio, o Mouro quer escrever uma história que todos nós também queremos. A de um Brasil reconstruído, honesto, pacificado e unido. O país que vai voltar a caminhar com justiça. Não só das cortes e dos tribunais, mas a justiça de ter vaga na pré-escola e na universidade, de ter atendimento competente na saúde, a justiça de ter emprego, de ter um teto para morar, de ter comida na mesa todos os dias. Justiça, para esse homem, não é uma luz no fim do túnel. É o princípio que deve iluminar todos os dias e todas as decisões de um novo país. O Brasil precisa ser justo para todos. Podemos ter um Brasil justo. E vamos começar agora. Obrigado.